O movimento. Não, não sei dizer o que é morta. Encontra o outro jogando na outra. Para com isso. Mas ela veio mais pra cá lá, tu vai lá. Vem mais pra cá, vagabunda. Que que... Vem, desgraçada. Vem, desgraçada. Vagabunda. Que eu dei. Sua baratinha nojenta. Ela não vai morrer. Vem. Vem, vem. Vem, 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 que eu não acabe com a farraça. Que puta! Ela não morre! Ah, não, não vou ficar pegando cenas. Bora, mãe. Amor, você que vai ter que pegar ela agora. Para que minha mãe vai matar esse bicho.